Oi gente, hoje a gente veio aqui no shopping, a mamãe vai aproveitar as promoções da Blur Frider, o que você quer? É um pirata, é um pirata, é um pirata, é um pirata, então vou dar uma volta e ver se tem mesmo promoção aqui, se vale mesmo a pena E eu vou mostrar pra vocês o valor e vou experimentar os looks no provador pra vocês verem também Só que o Osmar vai junto comigo, e o Miguel também Como eu não tenho amigas pra entrar comigo e falar Vanessa ficou muito bonito, o Vane... O cachorrinho latindo Como eu não tenho amigas pra falar Vanessa, fica com esse que ficou bonito Eu tenho o Miguel e tenho o Osmar Não sei se vai ser uma boa ideia do que o Osmar, ele é muito sincero Então vamos ver se hoje eu vou conseguir comprar alguma coisa com esses dois Vai entrar comigo no provador? Eu vou Eu vou porque ela ultimamente, ela tá com uns gostos muito engraçados Então eu tenho que falar, eu tenho que falar Vou tentar entrar no Instagram da loja, vou ver looks pra eu provar pra vocês verem Pra ver se dá certo também em mim, né? Que a gente vê na foto e acha lindo, mas... Às vezes o nosso corpo não fica tão lindo assim, né? Olha o que o Miguel quer É um pirata, é um pirata? É um pirata? É um pirata? Olha ele Olha ele Fala obrigada Fala obrigada O que é isso? O que é isso? É marmelada e merguilha Mele e canela Estátio Pega esse aqui mesmo O que é isso? Chocolate Tô aqui no provador A blusa Vamos ver como é que fica Gente, eu peguei a XS dessa blusa aqui E olha o tamanho que ela ficou Meu Deus Olha isso E o macacão, ele tá na promoção Ele tá... Tá 19 Tá 19, mas ele tava por 10 Lá na plaquinha Acho que esse aqui tá sem a etiqueta da promoção Mas ele tá por 10 Acho que ele ficou um pouco grudado Olha só Não consigo nem enfiar o dedo Amor Vamos ver o que que eu osmar acho Primeiro look Não sei se eu gostei O que que você achou? Não tá muito grudado? Não Olha isso amor Não Não está muito grudado Olha isso Olha minha bunda Como é que ficou Eu acho que é um modelo Olha aí Olha isso aqui Olha minha bunda Não, tá normal Olha aqui Nem entra a minha mão Olha É, mas eu acho Se você comprar vai ficar muito largo o outro E olha a blusa Não, a blusa ficou larga A blusa é XS É, mas a blusa ficou larga Eu acho que é um modelo então E a blusa tá... 5 5 XS Mas... É, ficou bem grande Eu acho que é um modelo então dela Será? É, porque... XS XS vai ser desse jeito Ou tá errado o negócio aí O segundo look é uma saia e uma blusa de moletom por cima Vamos ver o que o Cosmar fala A blusa tá a 6 euro O que foi? Olha Eu Ok Você não gostou da saia? O Cosmar não gosta de animais em roupa Não O que amor? Eu peguei a ideia do Instagram deles Da onde? Hum, da loja Tem branco aqui, tem branco aqui O que você acha? A blusa? A saia tá... 15 Se eu tivesse com aquele tênisinho que eu peguei? Não Tá horrível Horrível Olha lá Horrível Então sai daqui A blusa pode ir Agora esse daqui tá igualzinho o da foto que eu salvei Ó, a calça Dobradinha aqui embaixo Né Miguel? O que que você achou? A mamãe ficou bonita? O que que vocês acham desse daqui? Eu não dei nada pra essa blusa hora que eu vi Só que quando eu vi na foto Eu achei que ficou bonito com essa calça É aquele modelinho que tão usando agora, ó Esse... Momo O que que você achou, mãe? O que 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 essa camisinha tem? Cortou ela? É assim, amor É um cropped Você cortou ela, é? Amor, é um cropped, amor Eu acho que você encostou no meio do caminho, cortou e arrancou metade dela e ficou lá fora A calça tá legal A calça tá legal A calça é momi Hã? Momi Hã? Momi Momi? É momi? É mãe? É, acho que é Não, mas aqui não é momo É madre Olha aí A calça tá legal A calça gostou A calça ficou certinha A calça acho que gostou A cintura A calça acho que eu devia levar A blusa A blusa Blusa Olha aqui, tá igualzinho da foto, ó Blusa 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 Essa meia camiseta aqui Ó, igualzinho Essa meia camiseta aí Olha aí, ó Eu queria que eles nem colocaram numa pessoa Porque se eles colocassem numa pessoa ia ficar horrível Amor, olha aqui Eles colocaram um do lado do outro Tá igualzinho da foto, não tá, gente? A blusa, a calça Não é claro que tá igualzinho, é a blusa e a calça Então Então é pra combinar Por que eles não colocaram numa pessoa? Porque é horrível Por quê? Compre uma inteira, não meia Ó E o preço dela é mais caro que uma inteira Não Quer ver? Ela tá na promoção É mais caro que uma inteira Quer ver? Vê se você acha a etiqueta Aqui Lindo Quanto? É, eu falei, preço de uma inteira, 5 Tem que ser 2,50 Metade Não, não, a camiseta inteira Tá meia A calça tá 17 Você não gostou, amor? Não Eu tô me arrependendo de ter chamado você pra ver eu provando Essa camiseta tá horrível Amor, ela é assim Primeiro, tá parecendo um saco Saco do quê? Parece que você colocou um saco A calça tá legal, tá falando? A calça tá legal A camiseta parecendo um saco Só mais uma Só mais essa Espero, espero, espero que não seja mais alguma coisa E o último look Porque ela não deixou entrar com mais roupa Olha só É aquela calça que ela é... Tenho dúvida Eu nunca usei calça assim, ó Também não gostei Vamos ver o que ele vai falar Nunca nem provei uma calça desse tipo Vamos ver o que ele fala Vamos ver o que ele fala Alguém já viu um clipe de uma música aqui Que não é assim, ó É igual um vinho pra calma Que clipe? Tem um clipe que tem lá dos anos 60 Você gostou da calça da mamãe? A dancinha é assim, ó A dancinha é assim, ó Não sei mamãe, mas ela é muito bonita Viu? O Miguel falou que é muito bonita Você não gostou? Não, com a calça É que eu não usei Dá pra você gravar... Ah não, dá pra você comprar e gravar um clipe De uma musiquinha lá dos anos 60 Miguel, você gostou da calça da mamãe? É mesmo Por mim, eu falei muito bonita com o como com as calças Viu? Eu falei que é muito bonita Vamos lá, mamãe? Vamos aonde? Vamos comprar um suéte Ah, e o preço A blusinha tá... 8 E a calça tá sem preço Tá sem etiqueta Olha, tem uma de galinha, amor E olha só E olha só o que eu achei ali Esse tênizinho Acho que ele não é All Star É imitando All Star Mas ele tá 3 euro Eu vou provar pra ver se serve Olha que bonitinho Tinha amarelo, laranja Eu achei o laranja bonitinho E esse daqui Esse daqui tá 4 A galinha, papai Ele tem essa listra aqui Você vai levar o de elefante? Olha que linda essa blusa aqui Comigão Linda Ai, olha o tamaninho disso aqui De Natal Bonito, né? Olha o azulzinho Olha esse aqui de chuva 14 12 Esse é 12 também Olha essa jaqueta Que coisa mais linda Olha esse aqui Se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui embaixo Curte, compartilha Ah, não se esqueça Se você não é inscrito no canal Se inscreva E fala aqui Se vocês querem de novo Que daí nós vamos numa outra loja Outra vez E eu vou ter que tirar salvo da Vanessa de novo Pelo amor de Deus, né? Falou o que vocês acharam Ai, gente do céu Fico aguardando a resposta de vocês Se vocês querem de novo Porque eu quero Super beijo E até a próxima Tchau